Oi! Vamos fazer uma receitinha de brownie. Vou mostrar então pra vocês o passo a passo agora. Eu coloquei aqui quatro ovos. Agora eu vou bater os quatro ovos, né? Agora eu vou misturar duas xícaras de açúcar. Eu vou bater. Uma xícara de miscal. Uma xícara de açúcar. Ó, derreti a manteiga, ó. Margarina. Tá derretidinha. Vou deixar a secar só um pouquinho. Vou colocar ela morna lá com os outros ingredientes no liquidificador. Já misturei a manteiga, bati. Agora é a vez do trigo. É uma xícara de trigo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Uma xícara de trigo. Vou colocando aos poucos e vou batendo. Batei um pouco do trigo. Agora eu vou bater um pouco. Forno untado com farinha de trigo e margarina. Vou levar ao forno a 180 graus, a 25 minutos. E volto pra mostrar o resultado pra vocês. Já coloquei na forma. E finalmente agora vou levá-lo ao forno. Porno a 180 graus, como eu disse, e 25 minutos. Olha aqui, gente. Tá pronto. Agora é só cortar. Saborear. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá.